com vocês e aprender um pouco mais então vamos lá gente esquentar nossas mãozinhas e no 3 vamos abrir nossos microfones logo e no 3 a gente vai fazer a saudação para que nosso mentor seja inspirado e passar mais uma vez tocar nossas almas 1, 2 3 e quando vier tem paz nosso mestre Jesus agora eu me sinto inspirado, capacitado esse tema que eu comecei semana passada é realmente um tema que sempre me volta a mente porque é uma questão que toca nossas vidas sendo nós conhecedores ou não dele é uma lei de quem vive é uma lei de quem está submetido a ela é uma realidade é um fato não é se você desconhece as leis da física que regimenta a gravidade nem por isso vai deixar de se machucar quando cai então tanto faz se você é conhecedor ou não do karma ainda assim estará subjugado a ela como está subjugado a lei da gravidade mas então sendo isso um fato só um instantinho eu não sei se para vocês também está assim Adriana está aparecendo só metade do rosto está cortando não sei se Suzana também está com essa impressão ou é minha minha visualização eu acho que é tua visualização mãe deve estar com algum zoom na tela muda o formato de visualização tem os layouts então tranquilo tranquilo eu estava sobreocupada que tivesse para todo mundo mas aí já apareceu ele em tudo mas centralizou agora agora centralizou está vendo já disse se mais quiser ver o dia inteiro se mais quiser ver o dia inteiro só ali na sala só ali na de lado eu não sabia que tu estava aí só vi que saudade ela aparece porque ela não perde a chance de fazer a piada é ótimo mas enfim eu dei uma ajustada na câmera eu acho que agora a mãe está me vendo cheiro então já que é um fato já que estamos subordinados a essa lei divina nada melhor que tomar consciência dela para usufruir e melhor se mover nesse contexto é um mínimo que a gente pode fazer como sendo espiritualistas como sendo iniciados como sendo alguém que busca se conhecer porque o karma reflete quem somos nos vincula ao que somos atrai segundo aquilo que somos sintonia vibração pensamento emoção é a tradução ímpar do karma que somos não faz sentido falar desse quesito como se fosse uma coisa separada de mim eu e a vida eu e o karma não nós estamos nele nós somos a expressão dele não existe karma sem eu sem mim não existe a expressão do karma que me define se eu não estiver exprimindo manifestando esse karma então percebam que quando a gente fala desse tema nós estamos falando de uma lei geral mas estamos falando do modo como somos aquilo que enfrentamos e como reagimos à vida tudo isso fala do karma que eu sou porque karma em última análise é movimento e quem movimenta a vida é o espírito inteligente esse agente universal que atua no plano da criação então nós somos o motor do karma nós somos um dos motores que manifestam esse movimento que é a vida como eu disse na semana passada a própria criação é o karma de Deus a obra como um todo é o karma de Deus porque karma é movimento é ação quem pôs tudo isso em movimento quem em último grau fez surgir a vida então Deus esse Senhor essa entidade essa abstração seja como vocês queiram esse princípio inteligente que está acima de todas as coisas quando disse faça-se a luz fez-se junto com a luz o karma porque a vida se moveu e se manifestou dentro dela outros movimentos acontecem e um desses movimentos no nosso caso bastante relevante o eu sou é uma manifestação direta desse karma divino então como eu como eu disse semana passada você precisa compreender as evoluções kármicas em camadas elas se sobrepõem elas estão vinculadas tanto no aspecto físico quanto no aspecto temporal elas estão vinculadas ao longo da nossa existência nesta encarnação física mas também está vinculada ao longo da nossa existência do ponto de vista espiritual ou seja entre uma encarnação e outra ao longo dos séculos dos milênios ao longo da nossa história ao longo da nossa evolução não podemos pensar em karma como algo isolado porque a minha manifestação se dá por conta da tua o que move a minha vida são vocês do ponto de vista é que é nas relações que a gente trava que a gente desenvolve o nosso karma para o bem ou para o mal as boas e as más relações que a gente trava quando estamos manifestados nesse mundo quando estamos presentes na vida as relações que a gente trava consigo mesmo com o outro e com a natureza é que vai modelando o karma em si o próximo passo da manifestação o próximo passo do aparecimento do eu sou na vida então isso é muito interessante compreender minimamente as leis que movem isso que a gente chama de karma é de suma importância para quem busca o autoconhecimento porque entende que passa por esse processo a manifestação do eu sou entender como você está marcando a vida na qual está inserida na qual está inserido deixa eu colocar aqui a apresentação a forma certa hoje compartilhar espero que vocês estejam vendo minha tela do lado direito está certo agora eu peguei a manhã consigo ver o que está sendo apresentado consigo ver vocês ao mesmo tempo então veja só por que eu escolhi esse título Justiça Perfeita primeiro porque é um dos capítulos do livro que serviu de base para esse tema um estudo sobre o karma de Anne Bessam da editora Pensamento eu mandei por PDF no grupo é um livro bem curtinho mas ele é muito objetivo muito bem escrito e no capítulo 81 na página 81 ela descreve eu vou tentar falar sobre esse tópico hoje mas eu vou avançar tá porque todas essas partes a gente viu na semana passada está gravada no YouTube para quem não assistiu a primeira parte na semana que passou e vou dar continuidade a partir dessa ideia de karma coletivo porque sim a gente eu gosto de abranger o tema do todo para a unidade ao invés da unidade para o todo não que a gente vá compreender profundamente como se desenvolve esse karma coletivo mas entender que a gente está inserido numa coisa maior que a gente mesmo para você compreender o propósito que sua vida tem você faz parte de algo que é maior do que você mesmo e as suas ações no minúsculo espaço da tua vida reflete de forma direta no espaço maior dessa coletividade que a gente chama humanidade eu costumo dizer que sociedade é uma abstração que reflete apenas as pessoas que ela forma então quando você diz a sociedade é boa a sociedade é ruim a sociedade é injusta a sociedade é preconceituosa você precisa falar para a pessoa você precisa considerar qual é a sociedade qual o tamanho dessa sociedade de quem eu estou falando eu não gosto de generalizar isso é um erro muito comum de jogar para o mundo as coisas que na verdade estão apenas em mim de projetar na sociedade as minhas angústias e dizer que é a sociedade a culpada das angústias que eu sinto não eu participo dessa sociedade eu faço parte dela eu estou manifestando essa angústia de alguma maneira eu sou preconceituoso de alguma maneira eu sou injusto de alguma maneira eu não me não participo o suficiente ou não estou colaborando o suficiente na parcela que me cabe então antes de falar das culpas sociais a gente sempre e eu aconselho a vocês sempre que falar com a massa se dirijam a parte se dirijam a unidade e fale em primeira pessoa para que aquilo faça sentido porque nenhum debate nenhum discurso que fala sobre uma coisa abstrata vai fazer sentido para a pessoa individualmente a gente precisa trazer isso para o concreto para uma realidade concreta a mesma ideia com o karma você não vai fazer você não vai ter por mais que eu tente explicar o que é karma coletivo você só vai entender quando se vê sofrendo coisas que todo mundo está sofrendo quando perceber que caramba uma decisão do governo federal fez eu trabalhar por dois meses seguidos durante os fins de semana isso é karma coletivo eu não tenho nenhuma condição de optar sobre essas decisões de opinar e dizer eu não acho uma boa ideia vocês tomarem essa decisão porque eu estou inserido num plano político social onde as decisões tomadas vai me afetar invariavelmente não só a mim mas a milhões de pessoas então uma decisão tomada pelo governo federal aprovada pelo congresso veio repercutir na sala da minha casa na minha família com os meus colegas de trabalho isso é karma coletivo aí você tem ideia do que é karma coletivo caramba são forças muito maiores do que eu mas eu estou diretamente ligado a esse karma coletivo porque a decisão que ele tomou está sendo cumprida graças ao meu trabalho graças ao trabalho de Mayli graças ao trabalho dos meus colegas lá do tribunal então vocês percebem como há uma relação direta eu não tenho como decidir mas tenho como contribuir mas tenho como fazer com que essa coisa aconteça querendo eu achando bom ou ruim eu estou participando para que aquilo se concretize então karma coletivo faz sentido quando você entende qual é o seu papel nesta coletividade nesta parcela da coletividade então a primeira coisa que você precisa se perguntar é como está sendo o meu papel na minha família aí você vai entender o seu papel no karma coletivo no karma familiar como está sendo como estou sendo no meu trabalho aí você vai entender a sua participação no karma coletivo do trabalho Heloísa está participando da sala de vez em quando vai aparecer algumas perguntinhas dela eu vi piscando ali uma pergunta bem rápida alguém leu a pergunta que ela fez? eu vi uma pergunta por que o karma existe? eita, lá de cima é uma pergunta clássica as perguntas mais difíceis são as mais simples vocês já perceberam isso? por que o karma existe? só são três palavrinhas e você não sabe por que, né? vamos começar karma existe porque nós existimos simples assim você pode tornar isso muito complexo ou muito simples eu prefiro ver de uma forma simples karma existe porque você existe karma existe porque nós perguntamos e pensamos sobre ele porque só pensa no karma se você tiver consciência de si se você tiver a consciência de que as suas escolhas afetam não somente você mas as pessoas que estão ao teu redor não somente as pessoas mas as coisas que estão ao teu redor não somente as coisas mas a natureza mas a natureza que está ao teu redor então quando você toma consciência disso você diz caramba a minha existência está provocando alguma coisa na vida isso é karma aí você descobriu o karma então toda vez que você decide abraçar ou ignorar alguém você está à frente do karma você é o karma então isso é karma então o simples fato de você existir é a justificativa para o karma existir espero que a Heloisa tenha entendido eu estou tentando falar fácil eu estou quase compreendendo quase no ar eu entendi mas não compreendi não consigo entender? consegui mas é um início bom Heloisa é um início bom a voz dela está igualzinha demais tá mesmo pois é às vezes até eu me confundo no telefone e elas tiram onda para mim por causa disso a voz que não tem coisa a gente diz que nosso senhor economizou na forma e fez um copy paste vem por aí não mentiu agora pelo então alguém quer falar mais ou quer colocar mais alguma pergunta eu estou eu estou caminhando eu quero concluir essa temática hoje então dentro ainda da perspectiva do entendimento do karma coletivo é é preciso perceber qual é a sua participação no todo para poder compreender qual é o karma no qual você está inserido é fácil dizer ah eu estou inserido no karma da nação está no karma brasileiro você está inserido porque você está nesse país você é brasileiro mas você também está inserido no karma no contexto geográfico nordestino estadual municipal localidade da sua rua seus vizinhos tudo isso comunica o karma o karma coletivo no qual você participa até chegar na sua família a sua família é o núcleo mais íntimo do seu karma coletivo a tua família é o núcleo mais íntimo do seu karma coletivo depois disso é você e você é o seu karma mas ainda para entender o karma coletivo é uma ousadia nossa tentar compreender isso tão a fundo porque não é uma questão fácil percebam vocês nesse slide que eu estou apresentando agora quando a gente fala de karma coletivo em relação a etnia gêneros e classes a coisa toma um tamanho que você diz caramba não tem como eu justificar compreender e explicar o karma coletivo das mulheres porque há um karma coletivo ligado ao gênero eu falei de um karma coletivo do ponto de vista geopolítico do ponto de vista da nação do país geográfico mas agora quando eu falo em gênero você vê que você já está participando desse karma e de outro que é por ser mulher ou por ser homem o meu karma coletivo enquanto homem não é o mesmo que você enquanto mulher eu não sofro nem sou desafiado nos mesmos pontos que você então é preciso levar em consideração esse karma coletivo até Edric assim a etnia porque por exemplo eu nem chegaria a questão de etnia mas sim de sociedade onde você está inserido a sociedade que a gente está hoje o homem é visto de uma forma a mulher de outra se a gente tivesse há 30 anos atrás a visão seria completamente diferente se a gente tivesse em outro país já seria uma visão até no Brasil mas em outra região que nosso Brasil é muito grande já seria uma outra forma de ver uma coisa só para acrescentar Edric nessa minha fala é o seguinte eu tinha um sonho de ser diplomata quando eu era mais nova e eu desisti por conta de querer constituir família aí se diz ué por quê porque uma mulher esposa de um diplomata ela viaja com ele e onde ela chegar ela vai arrumar emprego ela vai conseguir trabalhar entendeu ela vai conseguir viver o esposo de uma diplomata ele não vai se encaixar é muito difícil o mercado corporativo assim absorver por pouco tempo né por dois anos e sabendo que o cara vai ser transferido junto com a esposa daqui a dois anos não cria um vínculo com a empresa então assim não é só aqui no Brasil não isso aí vários lugares do mundo é muito difícil o homem conseguir se encaixar aí eu parei eu olhei eu digo rapaz se eu quiser constituir família eu não vou poder seguir adiante desse sonho da diplomacia tive que escolher entre uma coisa e outra entendeu então assim não só isso mas também questão de profissão acaba também encarando o karma porque se eu tivesse escolhido ser diplomata dificilmente eu estaria com vocês agora sem nem se estaria encarnada ainda é verdade então essa escolha profissional Suzana naquele momento definiu um roteiro para a manifestação de quem você é de como você se apresenta na vida que é bem diferente do que a gente está falando na perspectiva étnica por exemplo na perspectiva de gênero no seu caso as suas escolhas podem ser explicadas a vida que você tem hoje está vinculada a uma decisão a uma escolha que você tomou então fica fácil vincular causa e efeito e um karma que eu escolhi entendeu porque se eu tivesse escolhido de seguir por aquele caminho o karma seria outro seria outro entendeu no quesito família principalmente mas no quesito mulher você não tem escolha nessa uma pós estar encarnada nenhuma de vocês em relação ao gênero eu acredito que em algum momento no plano espiritual antes de encarnar a gente decidiu qual seria o gênero no qual iria que gênero nós iríamos assumir de acordo com os desafios que a gente quer vencer com os nossos objetivos nosso plano que a gente quer vencer Heloísa disse aqui na época da escravidão e colonização acontecia o karma coletivo os escravizados sofriam pelas escolhas dos colonizadores eu vou chegar nesse ponto Heloísa na questão de gênero ainda ser homem ou mulher o espírito não tem sexo mas uma vez que encarna e assume um gênero ele absorve o karma coletivo daquele gênero e vai enfrentar melhorando ou piorando aquela situação melhorando ou piorando aquela situação em cada época porque eu nem coloquei aqui mas a gente está vinculado a um karma temporal como vocês mesmo falaram os desafios sociais de hoje não são os mesmos desafios sociais da minha última encarnação a única coisa que vincula o passado ao presente sou eu e toda a minha herança e toda a minha história é carga e tudo que eu fiz na vida passada com as pessoas com quem eu vivi as relações que tive se projetam através do tempo por aqui e agora através de mim então percebam que o karma coletivo se desenvolve por conta de mim também então quando eu opto nascer aqui ou ali nesta ou naquela família sob um gênero ou outro eu estou na verdade herdando a construção que eu fiz que você fez então não há acaso nessa escolha agora tentar compreender por exemplo porque a etnia negra sofreu tanto durante o período da colonização foi escravizada passou por aquelas situações que a gente conhece bem é muita ousadia querer entender a profundidade disso e também é muita ingenuidade nossa achar que aquele povo sofreu por alguma coisa que fez numa vida passada achando que a vida começou há mil e quinhentos anos atrás há duzentos anos atrás como humanidade nós estamos há muitos milênios sobre a terra e desde então esse desenvolvimento kármico está se apresentando então a nossa história de mil anos não resume o karma coletivo da humanidade não explica tudo a nossa visão é muito estreita para compreender a justiça num lapso temporal tão grande como esse a gente não consegue entender a justiça na nossa vida num período de 50 anos no meu caso num período de 43 anos eu não consigo encaixar a justiça que se desenvolve no meu karma olhando apenas esses anos de vida que eu tenho quanto mais a história da humanidade ao longo de milênios então eu não posso aceitar a história da discriminação de gênero eu não posso aceitar que as classes sociais é uma justiça perfeita como se fosse algo equilibrado e harmonioso eu não posso aceitar as injustiças com uma qualidade favorável do karma não isso daí a gente tem que encarar como coisas a melhorar no karma que nós construímos a gente não pode aceitar não pode olhar para o passado e achar que está tudo certo tem que olhar para o agora e dizer o que é que precisa ser melhorado independente do nosso passado a gente precisa buscar o harmonioso no aqui e agora essa é a mudança que a gente precisa manter internamente deixar de olhar os erros e focar no acerto que precisamos fazer isso é verdade fora e é verdade dentro da tua mente se você veja tem uma um fato neurológico e neuropsicológico que eu achei muito interessante nos estudos de psicologia que foi o seguinte os nossos pensamentos deixam rastro na nossa mente e não é na nossa mente abstrata não deixam rastros de neurônios de circuitos neurais que quanto mais você pensa e repensa e vivencia aquela situação elas se gravam no nosso cérebro como se fosse num disco rígido do computador como se fosse a memória de um computador de modo que recentemente descobriram que o cérebro humano tem uma capacidade de acumular informação não é ilimitado não ao longo de uma vida a gente vai armazenando informações e essas informações vão sendo gravadas no nosso cérebro essas vivências e vão se convertendo em memórias isso é informação isso são dados vivenciais que estão sendo armazenados no meu aparato físico então ao longo da nossa vida nós vamos gravando na nossa mente uma série de vivências positivas e negativas se você foca nas negativas você está reforçando um rastro mental que vai te adoecer cada vez mais um dos principais sintomas que aparece na vida de uma pessoa por exemplo que sofre de transtorno transtorno depressivo é exatamente o foco nas vivências negativas que teve recente e passada em um dos tratamentos em um dos aspectos do tratamento é exatamente fazer com que esse foco mental mude para que a pessoa comece a perceber que a vida não foi uma desgraça aconteceram coisas ruins na sua vida mas aconteceram coisas boas na sua vida mas o fato de você apenas focar nas coisas ruins está adoecendo a sua mente o seu corpo está afetando quem você é está redefinindo o seu karma de uma maneira muito ruim então forçosamente você precisa reativar esses outros rastros mentais de boas vivências para poder equilibrar a balança só um minuto gente então essas questões a gente filosofa a gente especula mas não resolve porque o jogo está em campo o jogo está em andamento e agora eu quero só concluir essa etapa e jogar para vocês o seguinte justiça humana e justiça divina a gente sempre faz essa comparação entre as duas e eu tenho uma questão para trazer para vocês vamos supor isso é um caso baseado em fatos verídicos um homem assassinou a própria família os pais e mandou uma mensagem e disse que roubagem surtei e assassinei meus pais a família foi lá a polícia foi lá esse homem foi preso e ele foi julgado pela justiça brasileira e condenado ao máximo que poderia ter sido condenado segundo as nossas leis ele pegou aí cento e vinte e tantos anos de prisão acumulando seus crimes deu mais de cem anos de prisão mas pelas leis brasileiras ninguém pode ficar preso por mais de trinta anos ainda que as penas se some ele pode ficar preso ao longo de trinta anos e aí vem a questão que eu quero perguntar depois de trinta anos ele ainda estava vivo porque ele cometeu esse crime ainda jovem e foi libertado com seus sessenta e poucos anos vamos supor assim sessenta e poucos anos ele ganhou a liberdade e aos olhos da justiça cumpriu sua pena como é que fica o karma e a justiça divina diante dessa justiça humana como é que vocês fazem esse balanço os trinta anos que ele precisou preso vai contar para amenizar o karma que ele gerou ou por ter sido apenas trinta anos não influi nem contribui e o que vale mesmo é a justiça divina o que é que você acha dessa perspectiva Rinaldo eu gosto de ouvir Rinaldo advogado né sim sim eu vejo assim eu vejo eu vejo coisas separadas certo existe uma relação claro que existe mas assim eu vejo separada essa questão da justiça humana e da justiça divina em termos de karma vamos dizer assim causa e consequência o ato dele o privou de liberdade por trinta anos certo então assim agora o que ele causou a consequência em termos de daquelas vidas né de ter feito isso e tal eu acho eu acho que assim essa repercussão eu não não vou dizer que se extinguiu nesses trinta anos entendeu até porque depende não é só a questão do tempo depende de uma mudança dele né depende de como esse espírito tá o que é que ele aprendeu aprendeu alguma coisa né fez alguma coisa porque isso é muito relativo assim tipo de repente a pessoa pode porque é muito complicado assim muito melindroso a gente falar essas coisas né mas assim eu sei que não é matemática mas de repente uma pessoa que comete um crime até de tirar a vida de alguém e depois se dedicar a salvar vidas né como é que isso vai funcionar será que tipo a pessoa ok matou uma duas três pessoas e depois salvou 500 pessoas certo será que tipo tem alguma influência então assim o fato do tempo eu não vejo é o fato dele ter ficado preso a questão da justiça humana é uma coisa agora o que ele vai fazer né o que ele tá plantando o que que ele tá semeando aí eu acho que vai é vamos dizer assim amenizar ou não nessa situação nesse karma que foi gerado tá entendendo aí eu acho que a interferência seria nesse caso tem que ver porque tipo é a mesma coisa quando diz assim não a pessoa tá eu assim eu vou dar opinião pessoal tá uma pessoa tá sofrendo e por exemplo uma doença terminal e tal não ali ela tá queimando o karma assim eu não até onde eu sei posso ser totalmente ignorante mas tipo eu acho que depende de como a pessoa tá reagindo aquela doença se ela tá resignada como é que ela tá como é que se diz vivendo com aquela doença é uma coisa agora se ela tá sofrendo 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 eu não sei porque isso tá interferindo entendeu tipo ah não porque tá sofrendo não aí tem que ver acho que como a pessoa reage sabe assim é mais ou menos por aí eu tava até pensando em algo eu esqueci agora quando tu tava dando esse exemplo né porque sim muita perspectiva né você vê como são como é a perspectiva vou falar bem rapidinho quando essa questão de júri júri popular né que eu acho uma coisa fantástica mas a questão de júri popular ou seja um crime desse de assassinato ele não é julgado por um juiz né o juiz determina a pena e controla coordena e organiza o julgamento mas é o júri que decide se é culpado é inocente né então tinha um professor que falava tipo assim quando a pessoa cometia um crime eu até lembrei de outro exemplo também bem rapidinho quando a pessoa cometia um crime podia ser até de assassinato mas se ela estava livre e de repente constituiu família coisa e tal aí descobriram ela sei lá 12 anos depois vamos dizer certo aí ela vai a julgamento ainda sei lá vou estar menos 8 anos para não correr o risco de 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 não poder não mesmo assim no caso de homicídio ainda não tinha prescrito vamos dizer assim 8, 10 anos a pessoa tem duas filhas de 7, 5 anos família trabalha tem um trabalho não sei o que tem vizinho não sei o que lá quando ia julgamento a possibilidade do júri inocentar absorver vamos dizer assim por perdão não era nem por uma questão dizer assim não foi ele não ele até mesmo a pessoa dizendo não fui eu assim eu assumo peço desculpa não sei o que peço perdão e o júri às vezes perdoava por conta dessa conduta que vem agora agora quando chegava um quando chega um que já está no presídio aí você já está com tipo é um criminoso né é tão criminoso como o outro mas muda-se a perspectiva como da mesma forma também um outro exemplo foi o camarada estava para ser julgado agora por homicídio mas como o que foi que ele qual foi o homicídio que ele fez tinha um rapaz que tinha sido preso por uma denúncia da mãe dele a mãe dele denunciou um cara e o cara foi preso e o cara ficava dizendo que quando saísse na prisão ia matar a mãe dele dizia para a mãe dizia para todo mundo dizendo eu vou matar aquela mulher eu vou matar eu vou matar no dia que o cara foi solto o filho foi e matou ele veja analisem aqui qual é a possibilidade desse cara ser inocente absolvido muito grande porque todo mundo vai se colocar na situação de um filho que a mãe está ameaçada de morte que não fez nada de errado né então assim a justiça humana tem dessas coisas né mas de uma certa forma tem uma relação eu acho que da conduta o que vai interferir na questão da justiça divina vamos dizer assim é tipo aquela coisa a natureza não perdoa né mas assim você a colheita vai ser diferente por quê por que vai ser diferente porque você é outra pessoa se você for outra pessoa não vai ser a mesma coisa né eu vejo por aí depende do que você fizer vê que coisa interessante né é o que Rinaldo falou é bastante relevante mas eu discordo apenas no ponto do que ele disse que a justiça humana está destacada da justiça divina porque a gente precisa entender que o karma ele acontece repito acontece em camadas e uma coisa está inserida na outra se por acaso uma pessoa inocente for condenada a 30 anos de prisão como se daria a justiça kármica quando a justiça humana falhou em julgar e identificar condenou a pessoa errada então o que acontece é que a gente precisa perceber que as coisas não estão separadas o nosso karma individual o desenvolvimento do nosso karma pessoal está vinculado ao karma coletivo o karma coletivo está vinculado ao karma divino a justiça divina e a justiça humana estão acopladas não estão desacopladas é um engano achar que uma lei mal feita não atende a lei divina não a lei divina já está se projetando sobre a nossa ignorância a lei mal feita é o karma coletivo que a gente precisa passar fomos nós que escolhemos aquelas leis fomos nós que escrevemos aquelas leis e quando a gente manifestou essa escrita quando a gente disse que alguém não ficaria preso por mais de 30 anos nós estamos sofrendo as consequências das nossas próprias escolhas ora o karma não é movimento não é o movimento que eu ponho em ação então a justiça boa ou ruim na qual eu estou inserido está de acordo com o karma divino eu sendo inocente eu sendo culpado cumprindo a pena nas prisões humanas não está desassociado dessa lei maior se eu cumprir de forma injusta por erros humanos eu serei recompensado do ponto de vista superior da justiça divina se não eu serei amenizado essa compensação essa equalização do que me acontece em relação ao meu karma e ao karma coletivo é perfeitamente ajustado ao longo da minha história existencial porque da mesma forma que as coisas que me acontecem no aqui e agora estão vinculadas às minhas vidas passadas o que me acontece aqui e agora é determinante para as minhas vidas futuras então se eu te disser Suzana Tati Sione vocês têm a possibilidade de escolher a seguinte fazer a seguinte escolha doar um ano de trabalho das suas vidas trabalhar por um ano de graça por comida e um lugar para dormir em compensação esse um ano vai se converter no resto da tua vida em aposentadoria olha a longo prazo trabalhar um ano e viver 50 sem ter que trabalhar e já ter garantido é um bom negócio então eu decido sacrificar aquele um ano da minha vida em benefício dos 50 anos que eu tenho pela frente e por mais que eu sofra nesse ano eu tenho plena consciência de que aquele sofrimento tem propósito aquele sofrimento não é em vão aquela passagem da minha vida de um ano ali tem uma razão de ser porque dali para frente eu vou poder dedicar a minha vida de uma forma muito mais harmoniosa sem precisar de ninguém sem depender de ninguém vou fazer como eu preciso o que eu quero fazer então isso é verdade nessa metáfora mas também é verdade para o número de encarnações que eu tenho então muitas vezes o espírito diz eu quero me sacrificar eu quero encarnar e viver essa vida de sacrifício ou de expiação porque do ponto de vista entra a questão da perspectiva do ponto de vista espiritual uma vida é muito pouco frente a tantas vidas que eu ainda vou ter então para usar esse termo que eu não gosto queimar o máximo de karma ruim que eu tenho em uma vida vai ser muito mais vantajoso do que parcelar o sofrimento então espíritos fortes espíritos seguros de si espíritos que estão amparados o suficiente e encaram uma vida de sofrimento o fazem com alegria porque carregam dentro da sua alma a certeza de que aquilo não é em vão isso é um pensamento que eu estou colocando sem fundamentação textual é uma vivência pessoal que eu estou compartilhando mas ele já levantou a mão fala mãe rapaz aí tu fosse no meu calcanhar de aqueles desses últimos anos porque às vezes você optar por um ano de dor entre aspas de queima de karma de resgate como a gente queira dar o nome pode ser muito intenso pode ser muito forte para a gente entendeu então é como papai do céu pode dizer assim você pode vamos parcelar ao invés de você fazer essa intensidade toda vamos fazer um pouco aqui um pouco lá e assim a gente vai reconstruindo não sendo uma coisa assim fatídica entendeu mas esse determinismo de um ano é claro que é um exemplo pode ser um ano pode ser cinco anos a dor pode ser muito intensa e o objetivo não seja tanto essa dor pode ser um resgate seu pode ser até mesmo um resgate do próximo entendeu e a pessoa tem quantos e quantos espíritos não precisarem reencarnar e reencarnam e sabem que a dor vai ser intensa mas reencarnam por amor para poder ajudar guiando uma alma amada não é Heloísa lembra muito a pessoa da família que realmente também me lembra muito mães muitas mães a gente falou de pessoas presas né muitas e muitas mães optaram vir passar a vida em sofrimento aí você faz meu Deus como aquela mulher sofre desde criança desde adolescente desde adulto e quando vira avó também sofre né mas às vezes a opção dela foi ver assim eu não vim me resgatar eu vim para tentar resgatar essas almas esses pesos e medidas que a gente vê a nossos olhos também é um pouquinho distorcido né é turvo a visão é turva entendeu por isso que eu acho que assim eu mesmo eu acho que como eu recebi uma carta psicografada uma vez eu tenho um débito de 100% me deram desconto de 30% e mesmo assim ainda está pesada eu disse aí quando eu fiz a consulta espiritual eu disse mas rapaz eu devia ter pedido para parcelar em 10 vezes porque foi lascando o desconto foi bom eu não estou reclamando não mas se eu mas se eu soubesse pedia para fazer imagina se o desconto como é que ia ser menina olha eu ia fazer de 30, 60, 90 se eu soubesse mas ainda estou agradecendo a Deus não teve desconto né pois é mas está correta quando avalia que às vezes a carga parece ser maior do que nossas forças ela está correta quando percebe que alguns espíritos sofrem mais do que o o sofredor né as mães por exemplo como ela bem citou né mães que não precisavam mais encarnar mas que se sacrificam pelas pessoas que amam é o principal agente do karma de fato é o amor ela provocou o adiantamento do tema o amor não é um sentimento não é um sentimentalismo eu sempre repito isso e faço questão de manter essa minha visão o amor é uma força de realização o amor é a manifestação perfeita do karma em todos os seus níveis em todos os planos porque o amor quando se manifesta move as coisas então o amor é a manifestação é a forma mais harmoniosa de manifestação do karma até quando a gente acha que está fazendo uma coisa errada quando ela está amparada por uma força amorosa os efeitos negativos desse karma são amenizados por conta da natureza da força que o moveu da natureza da força que pôs em movimento aquela escolha aquela ação então tudo isso é posto na balança tudo isso é mensurado se você quiser medir os acontecimentos e os sofrimentos da tua vida ou da vida do outro por lógicas puramente humanas vai ser muito complicado compreender vai ser muito difícil entender porque lhe falta informação a sua memória não guarda algumas informações muito relevantes para o entendimento do que você anda passando mas quando a gente volta ao plano espiritual durante o nosso sono a gente é lembrado a gente é reforçado a gente é amparado e eu tenho certeza que nesses momentos as pessoas que nos amam e que estão lá do outro lado diz aguenta mais um pouco insiste mais vale a pena quando a gente acorda essa memória onírica ou seja essa memória do que é visto durante o sono se perde se esvai e aí a gente volta ao nosso mundo minimamente fortalecido mas continua suficientemente fortalecido para não desistir a gente se sente um pouco mais forte apenas para vencer aquele dia a mais e aí a gente dorme é relembrado de novo e recebe uma parcela de força para vencer o próximo dia e dia após dia a gente vai conseguindo superar né essa conta imensa fala mãe hoje ela quer falar eu não disse para você tá empolgado esses assuntos assim realmente me cutucam muito né me quietam muito para falar em relação ao amor que move eu vou ser sincera eu esqueci o que eu ia falar pode continuar então deixa eu continuar tá perdoada essa parábola gente sintetiza bem o que eu quero dizer se vocês se lembram da parábola dos trabalhadores na minha ela representa ela representa essa essa nossa incapacidade de entender a lógica divina porque do ponto de vista espiritual os objetivos individuais são uns mas o objetivo maior se sobrepõe a eles então cada um chega no mundo com perspectivas muito pessoais mas do ponto de vista de Deus que é o homem que está pagando essas perspectivas pessoais esses objetivos menores são muito pequenos frente àquilo ao propósito pelo qual você vê então um precisa trabalhar o dia inteiro o outro precisa trabalhar só metade do dia o outro precisa trabalhar um quarto do dia mas no fim das contas essas moedas que eles receberam representam o custo de acessar um plano de felicidade um plano mais evoluído um estado de espírito muito superior que só vai ser compreendido quando o final da história chegar quando o fim da nossa encarnação se cumprir então a gente se reclama por falta de informação insuficiência e aí a gente acha não foi justo não me senti injustiçado eu acho que não fui bem pago trabalhei o dia todo sou tão bonzinho só que me acontece coisa ruim eu faço tudo certo mas nada dá certo na minha vida eu leio tanto o livro dos espíritos eu leio tanto a bíblia mas só me acontece coisa ruim então a gente começa a medir o que a gente recebe com informações muito limitadas mas o pagamento está sendo justo fala Maeli se lembrou minha gente me perdoe agora eu lembrei e as vezes acontece esses brancos ou pretos para a gente não ter preconceito é a idade é a idade que respeita os mais velhos deixa eu falar agora é sério eu estava eu estava pensando assim que é aí que entra o movimento da fé porque a gente não consegue explicar as vezes as vezes a gente muitas vezes não na maioria das vezes a gente não entende o porquê ou tanto sofrimento porque eu sou uma pessoa boa porque eu faço oração porque eu me prosto de joelhos porque isso tudo ao meu redor primeiro de tudo a gente não é só no mundo a gente está conectado ao mundo é uma partícula de um movimento muito maior de um movimento gigante segundo eu estava ouvindo o Padre Padre Reginaldo essa semana eu achei linda a visão que ele colocou lá que ele diz assim às vezes a graça está lá para você mas você não está pronto para recebê-la para se conectar a ela para buscar ela para amadurecer para ela entrar em você mas ela já está disponível no universo não necessariamente seja assim um castigo um plantio uma colheita mas são energias imães e quando a gente para de entre aspas a gente se lamentar e a gente passa a se entregar ou a buscar para compreender ou saber mais o porquê e evoluir as coisas acontecem acontecem na hora certa no momento certo quando a gente está pronto para se conectar a essa nova realidade até então enquanto isso não acontece a gente tem que acreditar tem que acreditar pode chorar pode doer pode não entender só não pode desacreditar a meu ver ok mãe não tem a sua memória assim sem se esquecer do que importa surpreendente não é mesmo vai ver o Google vem a conversa quem foi que tira a onda agora Heloísa está adorando não foi não gente foi o o assistente do Google ela entrou do lado de surpreendente não é mesmo ela está assistindo a aula também ela está assistindo a aula foi um espírito de luz que materializou até o assistente demora de manhã então olha ainda pegando um gancho do que o Rinaldo falou sobre aquela justiça tardia percebam que muitas vezes na nossa vida a gente mede os carmas que nos acontece que a gente põe em movimento pelo tempo dos acontecimentos a nossa visão a nossa percepção de justiça está muito ligada quem levantou a mão foi Rinaldo? foi? o tempo de justiça da gente a percepção de justiça da gente está muito ligada a um fator temporal se uma pessoa comete um crime a gente acha que a justiça só se dá se ela for imediatamente julgada e condenada por aquele crime se é um lapso temporal e a emoção se cala as chances do perdão é muito maior porque a justiça humana está vinculada às emoções que ela sente no momento dos acontecimentos mas o propósito do karma nunca é castigo por isso o título que está na página 41 karma não esmaga a gente não pode achar que a vida foi construída para punir quem nela existe quem nela se manifesta essa nossa falta de aptidão por viver de uma forma harmoniosa essa nossa falta de aptidão não é um castigo é um processo é um processo de aprendizagem é um processo de crescimento e agora eu vou perguntar a Tati se prepara aí Tati porque uma pessoa como está dizendo aí na frase uma pessoa limparar seu quintal quando compreender a relação entre sujeira e doença mas deixa seu quintal mental e moral sem limpeza porque não vê a relação entre seus defeitos morais e mentais ou seja uma pessoa vai fumar a vida inteira como eu ouvia alguns dizer eu fumei minha vida inteira e ainda estou vivo tem gente que não fuma já morreu faz tempo vocês já ouviram isso então por ele não vincular as consequências da escolha dele de forma imediata ele acha que não tem problema ele acha que por estar se maltratando ao longo de décadas e ainda estar vivo isso não vai gerar consequência no perispírito dele isso não vai gerar consequência no processo de desencarnação dele desencarne dele desenlace dele ele acha que está tudo bem eu vivi 70 anos fazendo o mal e ninguém me pegou tudo bem por isso se ninguém me condenou quem é que vai me condenar depois que eu morrer ele mesmo vai se condenar a consciência é a nossa última juíza e não adianta você protelar aquilo que está sempre ligado a você por mais que você ignore as consequências dos seus atos em algum momento ele chega aqui porque você nunca vai abrir mão do que você mesmo fez em algum momento você vai ter que olhar para esse rastro que você deixou então Tati como é que você traduz o teu karma hoje essa é a minha pergunta para você peraí que eu estou tentando abrir minha câmera aqui não estou conseguindo como assim traduzir o meu karma olhar para a minha história para a minha vida e isso sem olhar para o passado sem olhar para o futuro olhar para você no aqui e agora e dizer Tati como é a tua vida como é o teu karma como é que você se julga na vida aqui de uma forma sincera dizer como você se vê na vida e agora eu me julgo como se eu tivesse aprendendo com com o que eu plantei em alguns momentos eu ainda eu ainda me questiono como se eu dissesse caramba eu não sei o que eu plantei não mas essa colheita aqui está pau né é e em alguns momentos quando eu percebo a minha forma de pensar e principalmente as minhas intenções por trás de alguns atos eu ainda me envergonho como se aquilo que eu já conheço aquilo que eu já acessei de conhecimento é tivesse um poder de até no meu ato de pensar e perceber que em um determinado ato eu olho para uma pessoa e penso uma coisa eu me envergonho de estar julgando aquela pessoa entendeu ou de caramba mas olha a minha intenção aqui ainda nisso que eu estou fazendo sabe é ou seja como é que eu julgo meu karma não foi essa palavra que você falou não mas como você descreve meu karma pode ser essa pode ser exatamente assim eu descrevo que apesar de eu de eu estar aprendendo muito a minha mal exatamente percebendo as minhas intenções por trás de alguns atos ainda assim eu eu me sinto envergonhada por conhecer o o ideal e não ter atingido esse ideal que eu admiro entendeu veja que você mede né a sua vida kármica da atualidade por um quesito muito pessoal a forma como você julga o outro como você julga a vida como você julga as coisas que acontecem ao seu redor na verdade você está se julgando quando faz isso né quando você sente vergonha da maneira como pensou então você não você não está julgando o outro na verdade você está julgando a si mesmo o karma individual encaixado no seu karma coletivo essa compreensão que você tem de si e a compreensão que você tem da sua influência no todo é exatamente o equilíbrio que a nossa vida busca como ser espiritual que a nossa a nossa história kármica anda se desenvolvendo para harmonizar esse seu esforço por harmonizar quem eu sou e como eu me manifesto e como eu sinto e como eu penso é o karma pulsando na nossa vida e isso não tem nada a ver com castigo isso tem a ver com autoconhecimento então você já entendeu que o karma não está acontecendo para esmagar nada para punir ou para cobrar nada ele apenas é um auxiliar nesse processo evolutivo que a gente vivencia mas ele sofre por motivos diferentes de você mas o sofrimento em uma e em outra no fim das contas tem o mesmo propósito fazer o espírito que são dar um passo além isso é isso que eu pensei eu acho que o karma ele é pedagógico ele é pedagógico na medida de cada ser se é na medida de cada ser ele absorve esse papel na sua vida porque você já atingiu esse grau mas na vida do traficante ele é pedagógico sendo punitivo mesmo então no caso do traficante do assassino da pessoa extremamente má em algum momento ele vai esmagar aquela realidade que ele construiu então ao mesmo tempo que o karma não esmaga ele pune eu não posso achar que é mil maravilhas a vida de uma pessoa que se compraz com o mal não é uma vida de prazeres e de alegrias é uma vida de sofrimento porque aquela realidade ilusória que ele construiu em torno de uma realidade altamente desarmoniosa gera em torno dele um conjunto de energias e associações espirituais que de forma alguma vai trazer felicidade que de forma alguma vai trazer harmonia e aí eu entro no quesito do próximo slide que é compreender a verdade a verdade é que a gente constrói a nossa realidade junto com os outros então as pessoas com quem eu me associo participam da construção da minha verdade da minha realidade e eu influencio nessa construção e a verdade da minha família é uma escolha que eu fiz eu estou inserida nela ou por consequência ou por proatividade ou seja ou porque eu quis ou porque eu fui induzido eu não tinha outro caminho para seguir se não através daquela família ganhar consciência disso a minha esperança é que ganhando consciência disso se amenize as dores e sofrimentos que a gente passa que a gente perceba o propósito da nossa participação porque se tem uma coisa que eu acredito plenamente é que as lágrimas que descem que escorrem pelo pelo rosto de tarde pelo rosto de maio pelo teu rosto não são em vão isso seria um carma esmagador achar que tudo que a gente sofre é em vão isso seria realmente desesperador achar que depois de tanta luta nada faz diferença nada valeu a pena não tem ninguém usufruindo ou conquistando nada isso sim seria cruel mas acreditar que aquilo que se planta colhe é alentador caramba graças a Deus tem uma força nesse universo que garante que um uma semente de rosa vai fazer nascer uma rosa que uma semente de pera vai fazer nascer uma pera e não uma maçã quer dizer que o meu esforço por harmonia por bondade por amor e pelo bem vai dar seus frutos e não vão ser contrário a essa natureza isso é uma garantia de que vale a pena viver e se esforçar porque se a gente não tivesse essa garantia pra que se esforçar tanto faz seu planto limão ou seu planto maçã pode dar qualquer coisa seria um caos uma vida sem regras a esse a esse nível eu posso falar pode por favor tu dissesse que saber que o que a gente planta a gente colhe é alentador eu acho que pra mim o que foi mais alentador nessa descoberta de autoconhecimento é a forma como como o Buda vê de que nós já somos Buda nós apenas não estamos conseguindo manifestar isso porque a gente tem nossa ignorância a gente não está conseguindo ver a realidade como ela é por isso que a gente está agindo como a gente está agindo então pra mim quando eu apreciei essa 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 verdade é que foi um alento né ah então eu só preciso é só como se fosse fácil né tipo ah então eu só preciso tirar esse obscurecimento eu quero ver a verdade como ela é e eu acho muito engraçado como o o que o Buda traz e o que o um curso em milagres se alguém não conhece um curso em milagres é é um livro que foi canalizado né assim dizem que foi canalizado por um psicólogo que canalizou a verbalização de Jesus e nada mais é do que um caminho cognitivo pra ensinar a gente a sair do medo em direção ao amor né e é exatamente isso é só de novo é é a forma da gente enxergar porque a gente já é amor só que a gente se desconectou do amor a gente foi pro medo né que eles chamam do ego né é e a outra coisa que eu ia dizer que eu me esqueci então você continua aí mas meu alento é esse é saber que a gente já é Buda sim discípula de mãe eu vou falar um minutinho só pra Tati se lembrar fale antes que esqueça também é eu acho que realmente tem muito dessa questão do controle que a gente tenta ter né até nessa questão mesmo do planta e colhe né a causa e a consequência que a gente já fica assim ou a gente fica esperando a colheita né ou se não a gente fica querendo descobrir qual foi a semeadura né que tá causando essa colheita e tem muita coisa que foge ao a gente conseguir entender isso né que já foi falado nessa aula e o Carma Coletivo inclusive é uma dessas situações que a gente não vai de repente se tentar buscar algo claro que se a gente tá sujeito a um Carma Coletivo porque isso tem algum motivo pra ser mas assim às vezes não é uma causa individual não é uma coisa que a gente e a gente fica procurando né e quando você tava falando em todo um exemplo da questão de dessa da gente buscar essa relação de não saber de não compreender eu me lembrei muito do livro de Jó a gente estudou ano passado chegou a estudar e assim essa nova leitura do livro de Jó e eu vejo como ali é uma grande lição de que tipo assim não tem não tente ficar adivinhando coisas né faça viva porque tipo existia até aquele ponto se a gente for ver na Bíblia tem muito tem muito uma questão de consequência material né até como aprendizado então assim tipo se a pessoa temente a Deus ela vai ter fartura seja família seja bens terras animais não sei o que né e o que acontece de Jó é justamente que ele era temente a Deus e ele perdeu tudo e o que eu achava interessante é que quando ele recebe aquela crítica dos amigos ele fica revoltado e eu acredito que a maior revolta dele é porque ele pensa igual aos amigos ele pensa igual ele é um daquele ele pensa exatamente assim que se a pessoa estava passando por dificuldade é porque tinha feito alguma coisa errada e ele como era com ele que estava acontecendo ele sabia que não tinha feito nada errado então porque estava sofrendo né ele ele fica naquela coisa tipo assim porra eu sei que eu não fiz agora de uma certa forma se fosse outra pessoa ia estar falando do mesmo jeito com meus amigos que os meus amigos estão falando né e acaba que no final não se tem uma razão para aquilo mas assim tipo é porque a razão não cabia a ele não cabia a ele não tem uma coisa tipo assim somos instrumentos tem uma razão para que aconteça mas isso não significa que você vai entender a razão você vai saber qual é a razão e isso também não interessa né porque o que interessa é como a gente reage hoje ao que está acontecendo Tati lembrou tá vendo vai lá Tati beijo em breve ainda falando sobre as colheitas né sobre o karma a nossa ação e reação duas coisas que eu me lembro analisando a mim você fez uma pergunta bem pessoal eu ainda me percebo por exemplo tipo das conversas que eu tinha comentou né e se eu contasse algumas coisas do que eu ando fazendo hoje eu escutaria ele dizendo minha menina continua dando trabalho assim tipo e eu já consciente de que algumas escolhas eu não deveria seguir por esse caminho em alguns aspectos e ainda assim ainda consciente de que esse não seria um caminho benéfico que pode dar zebra mesmo assim eu faço mas eu estou fazendo muito consciente é diferente de quando em outra época eu dizia mas eu não consigo ver mentor porque você está vendo que isso pode dar uma coisa ruim vamos dizer entendeu que isso aqui é uma má plantação se fosse na linguagem de agora né e hoje eu vejo que pode dar uma má colheita e mesmo assim eu faço né então tem as duas coisas tem o pensamento de tipo poxa eu ainda estou pensando assim olha só o que tem por trás dessa minha intenção e ainda tem eu fazendo uma coisa sabendo que eu não devia fazer mas ainda assim eu estou fazendo você falou uma coisa que me tocou bastante sair do medo para o amor isso pronto o que te faz Tati ter consciência de que eu não deveria estar fazendo essa escolha mas ainda assim eu a faço já é um passo em direção ao amor já é um processo em direção ao amor porque antes você fazia sem culpa fazia com prazer inconsequentemente eu estou fazendo a metáfora que realmente era assim né sem se preocupar com as consequências mas quando a gente começa a ter consciência ao ponto de caramba eu estou fazendo uma escolha ruim mas eu não me vejo com outra saída quer dizer que a gente já avançou alguma coisa não é um milagre não é um processo sem dor sair do medo para o amor largar a mão do medo não é apenas deixar de sentir medo é aprender a ser corajoso é aprender que eu sinto medo por conta de várias falhas pessoais que eu tenho insegurança eu sinto medo de não ter dinheiro mas na verdade o medo de não ter dinheiro é porque eu sei que sou inseguro eu sei que não estou preparado eu sei que não construí uma profissão aí tem um bocado de justificativas por trás desse medo de não ter dinheiro o medo de não ter dinheiro é apenas uma consequência o medo de não ter família é a consequência de muitas outras coisas o medo disso e o medo daquilo está amparado numa torre muito grande de inseguranças insuficiências e ignoranças então sair do medo para o amor é desconstruir essa torre de insegurança como a gente como os guerreiros da luz presentes na sala sabem bem o que é o Arcano 16 é exatamente ter coragem de dizer caramba a minha vida inteira eu construí uma torre de ilusões o medo que eu sinto é porque ela ficou muito alta em algum momento essa torre vai se vai se quebrar então sair do medo para o amor é dizer é reconhecer essa consciência essa torre vai ter que se quebrar eu não posso passar o resto da minha vida aqui sem fim do medo então a metáfora que eu estou usando é o esforço que eu estou tentando traduzir para tudo isso que você falou é bem isso assim é não não é que hoje tem culpa sabe eu acho que a culpa ela veio muitas vezes quando eu reconheci de fato que a a colheita estava tão ruim que eu percebi que a plantação não foi boa mas eu só soube que a plantação não foi boa porque eu senti a consequência na colheita e ela me fez amadurecer e ver e ainda assim eu estou assim a passos bem lentos agindo de uma forma e dentro de mim ainda tem nossa eu acho que eu não deveria ir nesse caminho mas ainda assim eu estou indo baseada na falta no medo na carência no que não tem mas um pedido que eu tenho feito nas minhas orações e que isso me aproxima muito desse o sem é Espírito Santo me ajude a ver essa situação como Deus veria com a mesma mentalidade de Deus e hoje a gente está em 2022 fazem nove anos que eu me separei do pai de Lara para quem está no Buda deve ter ouvido o áudio que eu mandei de dez minutos fazendo uma uma analogia né de uns princípios que Buda lançou com esse processo com um desabafo né e só hoje só há pouco tempo atrás eu tenho pedido Deus me ajuda a ver diferente do que eu via de como você vê porque e eu só peço isso porque eu estou vendo o processo da minha filha acontecer e eu começo a fazer links com o processo anterior mas é me acolhendo e dizendo para mim mesma eu não conseguia fazer diferente mesmo que eu quisesse eu não conseguia e a dor que eu carreguei nesses anos todos é o que me fez fazer esses pedidos né eu gostaria que tivesse sido sem tanto sofrimento e sem causar tanto sofrimento mas o carma é essa lei que a gente só entende quando a gente aceita e eu acho que a gente só aceita quando a gente sente amor de verdade por nós pelos nossos erros pelas nossas plantações porque a gente não tinha consciência que a gente tem hoje e para a gente ser quem a gente é hoje a gente precisou plantar tudo aquilo é isso a compreensão da verdade obrigado por compartilhar isso com a gente história linda né a gente percebe no coração né que todo mundo planta planta rosas pensando no seu perfume mas a vida faz a gente perceber que toda rosa tem espinhos né a gente se esquece desses detalhes mas nem por isso a rosa deixa de ser perfumada e bela nem por isso deixa de ser perfumada e bela então é verdade o que me alenta o coração e que me faz ter orgulho dessas lágrimas e de tantas outras inclusive das minhas é saber que apesar dos espinhos a vida é bela é perfumada e tem um propósito muito maior do que a gente imagina a minha a sua cada um que tá aqui nessa sala nesse mundo isso é compreensão da verdade sair do medo pro amor é um processo viu gente causa e efeito é muito mais do que a gente pensa muito mais do que a gente precisa olhar a nossa vida por uma perspectiva mais alta a gente precisa colocar a cabeça pra fora desse desse mar que às vezes pensa que pode nos engolir pedir o Espírito Santo pra nos dar a visão de cima como o Tato falou porque a gente entende melhor o todo quando a gente olha assim mas quanto mais você se apega a parte ao pedaço ao pequeno mais sofrimento você vai enxergar porque a coisa vai ficando muito pequena eu me lembro um negão dizendo o Ramilton falando né seu amor é muito pequeno as pessoas diziam mas ela faz isso mas ele é assim e ele dizia seu amor tá muito pequeno o que ele tava provocando com aquela frase olha a coisa de uma forma maior amplia sua capacidade de amar de perdoar de superar porque isso não vai fazer o bem ao outro não vai fazer bem a você vai lhe tornar muito mais capaz muito mais imune porque a questão de ser imune não é ignorar o outro mas entender a si mesmo a um ponto tal que você vê a luz em você diz caramba eu posso mais eu posso muito e isso não me afeta e eu não vou permitir que isso me afeta então quando você se apropria dessa luz interior você ilumina as trevas de muitos outros ao seu redor você ilumina o óleo de muitos ao seu redor essa é uma lei básica do ponto de vista espiritual ser porque a luz do espírito se sobrepõe às trevas da ignorância da falta de compreensão do rancor do ódio mas se você vibrar no mesmo nível vai se perder nessa selva de pedra precisa olhar a vida às vezes assim de cima para enxergar essa luz que está aí na imagem se você não se permitir se elevar se você se julga pequeno você sempre vai estar preso nas sombras dessa cidade mas se você acredita e percebe que é mais que conhece muito que sabe que desenvolve essa capacidade o ciúme não vai fazer sentido na tua vida a insegurança não vai fazer sentido na sua vida os medos que te restringem não vai fazer sentido para a sua vida porque você se permitiu se elevar e ver essa luz nascendo lá na frente então ainda que você volte para essas ruas apertadas você agora sabe para onde caminhar então isso é uma atitude mental interior que a gente precisa desenvolver apesar das dores apesar dos sofrimentos mais tu está com a mão levantada tu quer falar ou esqueceu de baixar não eu quero falar por favor comento que sou breve vou ser breve quando quando você botou o slide e Tati falou eu tive a certeza Tati que mesmo a gente errando vou até tirar eu quero que Tati me visse nesse momento não sei se vocês estão me vendo a câmera está aberta eu vendo você mãe eu vejo você linda quando você falou Tati que você começou a reunião você falou do yin e do yang lembra então veja só eu vou lhe dizer uma coisa mesmo com seus erros tenha certeza que você está conectada com a egregora você está fazendo o seu melhor porque acho que há uma hora atrás eu estava tendo uma conversa muito muito profunda e sofrida com a Heloísa também ensinando algumas coisas a ela se a gente pudesse a gente eximir os filhos da dor né mas não pode e parece que dói mais na gente e a questão que ela levantou foi essa o yi e o yang e ela disse que entre o yang existiam inúmeros tons de cinza ela está aqui do meu lado ela me autorizou a falar ela disse que tinha inúmeros tons de cinza mas ela não queria estar e nesses tons de cinza Adriano disse que era duzentos e pouco ela não sabia a quantidade Adriano sabe eu nem sabia que tinha mas que nesses tons de cinza está a humanidade e ficava nessa situação do yi e do yang e da dor e da satisfação do choro e do sorriso e assim vai aprendizado e assim vai evolução e ela disse que não queria a partir da dor porque doía muito e e aí eu disse assim isso serve para a gente não é só para você não quando a gente lembra dos momentos em que a gente sorriu de momentos em que a gente viu nossos bebês nascerem nos momentos em que a gente estava abraçado com os pais que a gente aprendeu que a gente teve nossos dilemas as discussões os aprendizados os abraços com o negro as reuniões fantásticas as descobertas também fazia parte do yin e do yang e se a gente quer abrir mão da dor a gente também vai abrir mão dessa grandeza toda não dá eu acho que se a gente voltasse a gente queria voltar e passar por tudo mesmo sabendo que até ia passar pelas dores né então estamos no caminho nesses tons de ciência você começou falando no yin no yang linda demais e eu vou lhe dizer uma coisa do meu coração que eu senti se o negro estivesse com você e você estivesse contando tudo que está fazendo que ele não aprovaria ele ia dizer para você a sua filha você sabe que eu te amo só isso estou com você na lâmina e nas estrelas viu então vamos tentar você está no caminho e Adriano botou falando sobre a verdade botou uma plantinha e é isso aí você está no caminho e ele diz assim conheceis a verdade e ela vos libertará em momento nenhum ele disse que ia ser fácil em momento nenhum ele disse que não ia ter dor nunca nem por Jesus nem por Maria que com 15 anos de idade não conhecia homem nenhum e se entregou para trazer Jesus ao mundo viu ninguém ia lhe julgar estamos no caminho beijo oi meu amor fale a quadra é doce mas não é mole não é não é não é verdade adoro é doce mas não é mole não e as vezes ainda quebra os dentes e quebra meus amores eu tenho a opção de encerrar a temática hoje ou continuar extrapolando o assunto do carro na próxima semana continua muito bom então eu vou deixar para a próxima semana as reflexões que eu separei aqui tá certo porque eu acho que a gente cumpriu bem o tema são 9h40 né eu acho que a participação de vocês é importante eu adorei ver a Heloísa na sala fazendo as perguntas dela já vi que eu quero muito eu quero muito dedicar essa aula de hoje a Juliana que ficou ali quietinha dizer que eu tenho orado por ela tenho orado por muitas pessoas como ela e que ela é importante para a gente né quero dedicar essa temática para todo efesiano presente e não presente na sala porque eu acho que isso conta muito da nossa história né conta muito de quem somos antes de entregar a palavra para a sala eu quero dedicar esse salmo para todos nós é o salmo 125 vou encerrar meu tema a parte da minha temática hoje com ele os que confiam no senhor serão como um monte de cião que não se abala mas permanece para sempre assim como estão os montes à roda de Jerusalém assim o senhor está em volta do seu povo desde agora e sempre porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos para que o justo não estenda as suas mãos para iniquidade faz o bem ao senhor aos bons e aos que são retos de coração quanto àqueles que se desviaram os seus caminhos tortuosos levá-los ao senhor com os que praticam a maldade e paz haverá sobre Israel que assim seja e assim seja a sala de vocês sala liberada só dá um aviso gente esse aviso vai em especial para a Azul para a Marcela e para quem mais sente no coração eu já deixei avisado para a Manu para a Adriana para a Luciana que eu disponibilizei dois atendimentos de liberação emocional por mês e esse mês por exemplo não teve ninguém que me procurou nem foi encaminhado eu cheguei a fazer com o Ju e acho que foi muito legal com outra pessoa também que me pediu então estou aqui disponibilizando tá se vocês sentem que tem alguém que vai se beneficiar dessa liberação emocional de liberação de crença eu tenho dois atendimentos disponibilizados gratuitos por mês para quem me procura através da escola de filosofia tá e não se acanhem simplesmente perguntem Tati tem vaga esse mês ainda se não posso botar meu nome de reserva para o mês que vem pode não tem problema nenhum tá é esse aviso que eu queria dar pronto eu vou agregar esse aviso Tati o que eu falei no início a partir do próximo sábado a gente vai retomar as atividades no sábado presencial na tarde atendimento mesa de aconselhamento César já me disse que vai desenvolver o reiki solidário no sábado então Tati já vai se agregar junto com a gente vamos fazer uma caravana nos sábados para ir para lá tá certo porque a gente vai retomar as atividades no sábado à tarde reunião presencial à noite com transmissão online mas a gente vai reerguer a energia da escola e reativar os sábados como era antes a gente precisa dessa energia então não vamos entregar o medo não vamos entregar a insegurança a partir do próximo sábado a gente vai começar essas atividades lá presenciais tá certo e lá a gente vai decidir se vai ser todo sábado ou se vai ser quinzenal mas a gente vai começar o importante é retomar essa caminhada eu vou estar lá presencialmente no sábado convidei Lu Barros que ela já topou comigo ela vai fazer atendimento de tarô nos sábados também e a gente começa assim dando o primeiro passo e orar para que os efesianos venham junto façam essa casa acender de novo sua luz porque de fato a gente não pode se acomodar e que assim seja eu vou também eu posso não ter energia para atender na mesa mas eu faço o café esse aviso especial que eu dei aqui também vai para a Elô viu a gente vai né mãe vai ser sua primeira vai ser sua primeira eu tô pensando em trocar o carro por uma van vou falar isso beijo essa semana beijo eu travou eu fiz o que eu fiz nada não né